Oi, voltamos com o nosso oficina de negócio. Então, você vai pegar aí e você vai abrir na página. Nós estávamos trabalhando com os sonhos, não foi isso? Logo no início, a gente viu o projeto da professora, não foi? Que Fernando, ele gostava muito de música e que a turminha dele resolveram ir até um concurso e eles resolveram entrar no concurso, onde eles mesmos diziam fazer o quê? Instrumentos musicais. E a mãe dele deu a ideia de fazer com sucata, não foi isso? Aí nós vimos também na última aula que nós temos sonhos, que para nós realizarmos os nossos sonhos, nós temos que aprender o quê? Desde cedo a poupar, a economizar, a guardar o nosso dinheiro. Não gastar tudo o que a gente recebe, não é isso? E aí a gente viu que tem sonhos a curto, médio e longo prazo. Aquele que são curto é quando passa meses para você, por exemplo, um, dois, três meses, você consegue realizar. A médio prazo é quando ele dura entre dois, três, quatro anos. E a longo prazo, mais de cinco anos, certo? Aí nós vimos também que tem sonhos, que para a gente realizar, a gente precisa ter dinheiro. Mas tem sonhos que nós não precisamos de dinheiro para realizar. Então, qual é o sonho que eu preciso de dinheiro? Aquele que é o sonho material. É quando eu sonho em ter alguma coisa, em comprar alguma coisa. Então, esse aí é um sonho material e que eu preciso de dinheiro para realizar os sonhos, não é? Porque tudo custa dinheiro. Mas também nós temos sonhos que nós não precisamos de dinheiro. Que sonho é esse? Aqueles sonhos valores. Aquilo, ó. Quando você, ó. Ah, eu queria... Eu vou conseguir ser amigo de fulano porque ele é uma pessoa muito legal. Então, ó. Esse sonho para ser amigo, você precisa de dinheiro. Amizade comprada não é amizade, né? Amizade tem que ser espontânea. Certo? Aí tem aqueles também. Se eu quiser dar amor para uma pessoa. Eu preciso de dinheiro para dar amor a alguém. Amor é um sentimento. Amor a gente não compra. A gente, ó. A gente faz o quê? A gente conquista. O amor é conquistado, não é isso? Então, ó. Vamos lá. Aí depois a gente veio começar a experimentar. A gente vai entrar agora no empreendedorismo. Que é essa parte aqui, ó. Experimentar. Ó. Experimentar significa realizar um experimento, executar, tentar, pôr em prática e provar. Aí aqui embaixo tem, ó. Quando desejamos realizar um sonho, além de planejar, planejamento, precisamos pesquisar, adotar e poupar para o sucesso da realização do nosso sonho. Então, sem sonho, você não realiza os seus desejos. Mas também para a gente realizar os nossos desejos, os nossos sonhos, nós precisamos o quê? Organizar tudo, não é? A gente vai botando, ó, tudo na ponta do lápis, tudo que você gastou, tudo que você ganhou, você vai botando na ponta do lápis, tá? Não vou botar no caderninho. E aí, para você depois, no final, você saber o que você vai precisar, o que você vai comprar com aquele dinheiro. Mas o importante é você planejar. Fazer planos, tá? Para o amanhã. Aí eu venho para a página 24, que é essa aqui. Já aprendi. Imagina que você irá comprar uma rabeca, que é o instrumento musical que Fernando é apaixonado, lembra? Antes de comprá-la, você deve fazer uma pesquisa e depois em várias lojas para avaliar qual é a mais barata. Pinte a rabeca que você compraria. Eu tenho a rabeca A, que ela vai custar... Deixa eu pegar o meu lápis aqui, tá? Olha rapidamente como está a cara. Letra A, essa rabeca vai custar 200 reais, ou seja, duas centenas. A rabeca B, que é essa aqui, ó. A rabeca B, ela vai custar 250. A rabeca C, que é essa aqui, ela custa 150. E por último, a rabeca D, que ela custa 100 reais. Ordena as palavras e descubra a frase para escrever abaixo. Seus para realizar polpa e sonho. Você está vendo que cada número, ele tem uma palavra acima dele, tá? Então, qual é a palavra número 1? Eu vou organizar. Então, vai ficar assim, ó. 1, 2, 3, 4, e a palavra 5. Aí tem uma linha aí, que a gente vai escrever a frase do formulo. E eu vou olhar as palavras aqui em cima, tá? Aqui embaixo da palavra 1 tem POUP. Então, a primeira, ó. Como eu vou iniciar uma frase, eu vou botar o P, maiúsculo, POUP. Qual é a que tem no número 2? Ó, para... 3. Ó, tá procurando aqui, ó. 3. Realizar... 4. Ó, 4 está aqui, ó. Seus... E 5 sonhos. Então, a frase ficou, ó. POUP para realizar seus sonhos. Partindo dessa frase que nós organizamos aí, eu vou fazer uma pergunta. Lembra do nosso projeto? Que você vai fazer o quê? Nós temos um cofrinho, que todo mundo fez um cofrinho. E você vai começar a guardar dinheiro. Você já começou, né? Porque isso foi bem na aula, ó. Bem lá no início. Você tem que guardar, poupar, economizar. E quando a gente chegar no final do ano, o desafio é... Ah, esse dinheiro que você está poupando, você vai dar para Tivone ou para Tia Suelen? Esse dinheiro é para você. Como é que você vai poupar? Você vai guardar todo aquele dinheirinho? Ah, Tia Ivone, quer dizer que eu não vou mais poder comprar uma bala, um bombom, quando meus pais, meus avós, meus tios me deram um dinheirinho? Lógico que vai. Não é isso que Tia Ivone disse, não. Tia Suelen. A gente vai fazer o quê? A gente vai guardar um pouco. Se papai ou mamãe der cinco reais, você gasta três e guarda dois. Aí vai, passa uma semana, a vovó vai dar você dez reais. Você vai gastar os dez? Não. O que é que você faz? Você vai gastar sete ou cinco e guarda cinco. Se você gastar cinco, você guarda cinco. Se você gastar sete, você só vai guardar três no seu cofrinho, mas vai guardando. Tia Ivone, nesse cofrinho eu só posso botar moeda? De jeito nenhum. Pode botar cédula também, tá? Porque ele não vai ser aberto no final do ano. Aí, quando você abrir no final do ano, você já vai ter dinheiro para você comprar alguma coisa. Ou para ajudar a mamãe a comprar aquele presente que você tanto quis. E amanhã vai ficar tão feliz. Amanhã e pai, sua família, lógico, toda. Porque você está aprendendo a poupar. Você está economizando dinheiro. Não está gastando tudo que ganha. Você está sendo um bom poupador. E é desde essa idade de você, pequenina, quando a gente vai começar a poupar. A pensar no nosso sonho. Você vai perguntar para você, qual é o seu sonho? Ah, tia, eu quero um patinete, um skate, um celular novo. Ou um videogame novo. Ah, tia, mas se eu poupar, o dinheiro vai ser pouco. Não vai dar para mim comprar, não. Porque a minha família me dá um pouquinho de dinheiro. Ah, eu sei, tudo bem. Mas aí já vai dar para você ajudar. Não dá? Se você guardar, você no final do ano, você vai estar com o bom dinheiro. E eu vou dizer, olha mãe, eu já tenho uma parte para lhe ajudar no comprar o meu presente. Aquilo que eu tanto queria. Não vai ser legal? Vai ser legal, certo? Aí hoje nós vamos entrar no assunto sobre empreendedorismo. O que é você ser um bom empreendedor? O que você precisa para empreender? Para você pensar numa coisa, fazer um projeto e ele dar certo. Página 26, você vai colocar aqui. Classe e data, tá? Aqui tem assim, olha. Para ser um bom empreendedor, é importante a gente ter boas ideias. Pensar sempre. Ah, tem pessoas que ela fala assim, ah, eu quero abrir uma loja. Mas ela nem para para avaliar, para pensar, ter boas ideias. Ah, vai ser uma loja de quê? Que as pessoas gostam muito. Porque quando você vai abrir um negócio para você, você tem que pensar no que as pessoas, não é? A sua volta, o próximo de você, gostam. É isso. Você já viu nos mercadinhos que tem perto da sua casa? Tem vários mercadinhos, não tem? E aí, lá vende mais o quê? Alimentos. Porque ele sabe que ali, o alimento, ele sempre vai ter alguém comprando. Então, a gente tem que pensar nas ideias, não é? Para ser um bom empreendedor, é importante você, ó, identificar as oportunidades. Nossa, eu vi que na minha rua está faltando isso. E as pessoas têm que ir no outro bairro para comprar. E que tal eu abrir um negócio pensando nisso? Não é? Você vai ver que seu bairro está precisando, que não tem. Porque não adianta você abrir, vamos dizer, uma bomboniere. Se já tiver 10, 20 bombonieres na sua rua, não vai ser um bom negócio, não é? Ah, eu vou abrir uma loja de brinquedo. Mas na sua rua já tem um montão de lojas de brinquedo. Será que vai dar certo? Você teria que estar sempre trazendo brinquedos novos para diversificar, para que as pessoas vayam entrar no seu comércio. Mas aí, já teria muitos, não é? Então, o ideal é você pesquisar, planejar o que realmente precisa no seu bairro, tá? Para ser um bom empreendedor, você tem que pensar no coletivo. Pensar no que é bom, não só para você, mas para as pessoas que vão trabalhar com você, para os seus futuros clientes. Não pensa só assim. Ah, eu vou botar esse porque é bom só para mim. Aí, a probabilidade de não dar certo é muito grande. Então, é melhor você pensar no coletivo. E para ser um bom empreendedor, você precisa arriscar. Não ter medo de arriscar. Nossa, eu vou colocar esse comércio aqui. Mas se não der certo, eu parto para outra. Não é? Mas antes, eu tenho que estudar. Eu tenho que elaborar projeto. Eu tenho que calcular muito para que tudo dê certo. Certo? Posso continuar? Vamos lá. Aí, vamos para a página 27. Diz assim, ó. Já aprendi. Marque a pessoa que aparentemente tem uma boa ação de empreendedorismo. Ó, ser um bom empreendedor é você pensar sempre no amanhã, no futuro. Não é isso que a gente viu? Pensar não só no agora. Porque o agora, ó. Se você pensa só agora, ele vai passar. E os outros momentos que virão? Não é? Então, aqui, ó. Eu tenho duas cenas. Eu tenho esse aqui, esse rapaz, que ele não é um bom empreendedor. Olha a mão dele. Está cheia de dinheiro. E ele já está com um monte de sacola. Mas ele quer comprar mais. E que tal se ele guardasse a metade desse dinheiro? Não seria melhor? Mas ele não pensa nisso. Ele diz, eu vou gastar tudo. E agora, olha esse aqui. Ele saiu para comprar. Ele diz, eu vou no shopping. Estou precisando de um e algo. Mas eu vou levar, ó. Vou anotando tudo. Esse aqui, ele chegou na primeira loja. Ele fez um monte de compra. Gastou. Esbanjou. Ele não perguntou nem o preço. Ele só queria comprar, comprar, comprar. Já esse senhor aqui, ó. Ele disse, não. Eu só vou comprar aquele que está precisando. E eu vou fazer uma pesquisa de preço. Eu vou sair vendo onde é que fica mais em conta eu comprar. Eu não vou chegar e comprar na primeira loja. Aí, eu vou perguntar para você. Quem está sendo um bom empreendedor? É esse rapaz que está esbanjando tudo? Ou é esse que está pensando, ó. Não só no momento, mas no depois? Esse aqui, né? Então, nessa cena, você vai fazer um X aqui embaixo, ó. Faz um X, certo? Agora, deixa eu perguntar para você. Quando você vai em uma loja, no shopping, né? Com a mãe, com a sua família, pai. Você é igual a essa pessoa da primeira cena? Ou você é igual a esse da segunda? Perdão. Da primeira cena? Ou você é igual a esse da segunda? Você sai comprando tudo que tem pela frente, que é esse aqui. Ou você, ó, pesquisa. Faz pesquisa de preço. Esse aqui. Ó. Eu vou contar uma coisa, tá? Enquanto você faz aí. Minha mãe, ela não mora mais com a gente, né? Porque ela já está com a paz do sangue. Ela não vive mais entre nós. Mas eu vou dizer uma coisa. Ela tem uma habilidade para peixe em chá. Você sabe o que é peixe em chá? É assim. Você vai chegar em uma loja e ele diz, essa blusa é 50 reais. Faz de conta, tá? Aí, eu não tenho 50. Eu tenho 30. Nossa, mas vamos ver. 45. Não tenho, só tenho 30. E aí, você peixe em chá. Então, era um valor, era 50 reais. E aí, você conseguiu trazer essa blusa por 30 reais. Então, você peixe em chá é tipo negociar, tá? Para levar sempre mais em conta. E não comprar tudo com preço. Às vezes, eles dizem assim, ó. É 100 reais. E você vai lá e paga. Você nem peixe em chá. Nem diz, ah, não tenho 100. Eu tenho 70. Eu tenho 90. Então, as pessoas fazem muito isso. E minha mãe, ela tem uma habilidade muito grande. Ela conseguia baixar o preço de um produto, vamos dizer que tivesse lá mil reais. Ela conseguia comprar por quinto de tanto peixe em chá. Eu não tenho essa habilidade. Eu não sei peixe em chá. Lógico, eu pergunto assim, tem um desconto? Mas eu não fico peixe em chá. Se ele disser assim, ah, eu só posso dar 100%. Eu vou lá e compro. Mas minha mãe, ela dizia, não. Ela até conseguiu um desconto bem legal. Aí ela levava. Eu não consigo, não consigo, né? Eu não... Porque é que eu digo, tudo tem que ter habilidades, né? Ela tem essa habilidade da peixe em chá. Eu não nasci com essa habilidade. Aliás, tem duas habilidades que eu não nasci com ela. Porque minha mãe, ela cozinhava muito bem. E eu não sei cozinhar. Então, eu não puxei essa habilidade. Assim como eu não sou boa de peixe em chá, certo? Mas vamos lá. E você? É um bom peixe em chá. Peixe em chá, douco. Você consegue peixe em chá? Você já viu alguém na sua família peixe em chá? Mãinha, paiinho? Já? Legal, né? Eu acho interessante, mas eu não consigo. Vamos lá? Estou aqui agora. Escreva no balão quatro ações que identificam o empreendedorismo. Quatro ações. Conseguimos? Vamos lá. Vamos lá. Para ser um bom empreendedor, você precisa do quê? Ter boas ideias. É super importante você ter boas ideias, não é? Para ser um bom empreendedor, você precisa do quê? Identificar... 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 Oportunidades. Para ser um bom empreendedor, é preciso pensar no coletivo. E para ser um bom empreendedor, é preciso arriscar. Então, esses são as ações, as características que a gente indica para você ser um bom empreendedor. Então, hoje a aulinha da gente foi sobre o quê? Como nos tornar um bom empreendedor. A gente tem que pensar bem, agir com cautela, não ter pressa. Ai, eu preciso abrir um negócio hoje, eu preciso comprar isso hoje, eu quero isso hoje. Então, a gente faz uma pesquisa de preço, um levantamento. Ah, vai várias vezes na loja com a manhinha. Agora não, que a gente não está podendo sair muito de casa, né? Mas sempre que você tiver uma oportunidade, ó... Ah, eu quero comprar um skate. Então, você vai em várias lojas de brinquedos. Não compra logo naquela primeira que você chegou e comprou, não. Porque às vezes você compra um produto que está bem mais caro. Então, o ideal é você o quê? Pesquisar um pouco, tá? Pronto, posso apagar. Porque agora você vai pegar o seu caderno de desenho, tá? Posso? Pronto. No seu caderno de desenho, você vai colocar, ó... Pode passar uma linha com a régua aí, tá? E você vai fazer aqui, ó... Aqui é o seu caderno de desenho, as de ponta. Eu quero que você desenhe aquilo que representa o nosso desenho. O nosso dinheiro, os nossos sonhos, os nossos... Vamos dizer assim... Hum... O objeto que você pode usar para guardar o seu dinheiro. Então, você vai desenhar, ó... Eu posso desenhar um cofrinho. Aqui, ó... Cofre. E aí, eu vou botar, ó... Sem brusqueiro. Certo? Agora, eu também posso desenhar um porquinho. Por quê? Deixa eu ver como é que eu vejo um porco. Hum... Só que esse porquinho é um cofrinho, tá? Hum... Porquinho é gordinho. Meu porquinho tá ficando magro, tá? Vai fazendo o seu aí. Deixa eu ver se eu acho o porquinho aqui que fica mais fácil para me desenhar. É. Achei um. Precisa ser mais gordinho. Hum... Ele é bem gordinho. Então, ó... Vamos lá. Ele é bem gordinho. E aí, ele vai ser, ó... Arredondado. Ele vai ter umas orelhinhas para cima. Um focinho bem gordinho. Os olhinhos. A boquinha. E aí, ó... Porque aí, ó... Eu também posso guardar o meu dinheiro. Deixa eu ver se aqui que não ficou legal. Na carteira. Não posso? Então, você tem uma carteira. Aqui, ó... Você vai botar o seu dinheiro. Aqui, ó... Guardei o meu cofrinho. Aqui. Eu tenho cofrinhos diferentes. Esse é um potezinho. Eu tenho um desse, sabia? Aqui, ó... Aqui, eu tenho um porquinho. Gofrinho. E aqui, eu tenho uma carteira. Tá? Essa minha carteira tem. Eu tenho uma bem parecida com ela. Esses são alguns instrumentos que eu uso pra o quê? É pra guardar o meu dinheiro. Pra lembrar quando eu ser um bom poupador. Tá? Ó... Eu só posso guardar aqui moedas. Não. Então, eu posso guardar aqui, ó... Moedas. Posso. Mas, eu também posso guardar, ó... Cédulas. Então, você vai encher o seu cofrinho. De... E... Ó... Vou colocar um aqui. Eu vou colocar outro aqui. Eu não tô nem toda a valor da moeda, tá vendo? Só botando aqui. E aqui, eu vou guardar minhas células também. Que vai ser os meus dinheiros aqui dentro. Certo? E aí, você, ó... Pensando... Ó... Guardar... Eita, peraí... Guardar... Hoje... Para... Ter... Amanhã. Então... Se você... Gasta tudo hoje... Amanhã, você não pede. Mas, se você guardar todo dia um pouquinho... Você sempre vai ter... Um dinheirinho, não é? Um... Você vai guardar para realizar os seus sonhos. Você vai guardar para ajudar a comprar... Algo que você está precisando. Você vai guardar... Para emprestar... Sabia? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Deixa eu contar. Às vezes, eu peço dinheiro para minha menina. Para minha filha. Porque ela consegue guardar mais do que eu. Ela é muito econômica. E ela nunca está assim. Ela é igual a minha mãe. Ela nunca estava... Minha mãe nunca estava sem o dinheiro da mão. Por quê? Porque ela sabia guardar. Minha mãe tinha uma coisa que ela dizia assim. Ela não comprava assim. A presta atenção, a crédito diário. Ela comprava tudo à vista. Eu não sei como ela consegue isso, não, tá? Por quê? Mas ela tem essa habilidade. Ela tem essa habilidade de comprar tudo à vista. Tudo que ela queria. Ela guardava o dinheiro, por exemplo. Ela queria comprar um fogão novo. E o fogão estava custando, vamos dizer, mil reais. Então, ela começava a guardar dinheiro. E aí, quando já estava bem... Já estava com o dinheiro próximo de completar o valor da compra. Ela ia lá e comprava a vista. Então, ela conseguia, assim... Ela poupava, guardava. Conseguia guardar dinheiro bastante. Coisa que a gente... Eu trabalhava... Eu sempre trabalhei em duas escolas, assim. E eu não conseguia muito ter essa facilidade que ela tinha de guardar. Eu não sei como é que ela conseguia, não. E ela comprava tudo à vista. Eu acho que esse era o segredo. Ela não comprava nada para ficar pagando a prazo. Porque sempre quando a gente compra para pagar a prazo, tem sempre o quê? O juros em cima, né? É o juros do cartão. Aí, ela disse, não gosto, tá? Ela não gostava. E ela comprava tudo à vista. E a minha menina, ela tem essa habilidade. Ela consegue guardar muito mais dinheiro do que eu. E ela também, ela tem essa coisa de querer sempre comprar tudo à vista. É raro o dia que ela compra assim. Não é que ela não compre. Lógico que ela compra, tá? Mas ela gosta muito de comprar à vista. Ela tem essas habilidades que minha mãe tinha. E aí, eu digo, ela não puxou. Porque eu compro para... Eu não sou assim, não está gastando por nada, não, tá? Mas quando eu preciso de uma coisa, eu vou lá e compro. Mas aí, de vez em quando, a gente extrapola um pouquinho. Mas aí, volta para a linha de novo. Mas a gente vai fazer assim. E ela não. Ela consegue guardar. É incrível, não é? Guardar dinheiro é bem difícil. Aí, tem gente que sabe quando guarda dinheiro. Pronto. Se eu for guardar dinheiro em casa, eu gasto. Então, a gente faz o quê? Guarda no banco. Na poupança. Porque na poupança, você não está seguindo no banco. Você não está vendo o dinheiro lá. Você bota o dinheiro lá e esquece que ali tem aquele dinheiro. Porque se você ficar lembrando que ali tem dinheiro, você vai querer sacar. Não vai? E o ideal é você guardar. Então, se você não consegue guardar no seu cofrinho. Se você não consegue guardar no pouquinho que você fez. Ou na sua carteira. O ideal é guardar onde? No banco. Porque o banco, ele vai estar lá, lógico, para receber você e guardar o seu dinheiro. Você vai guardando quando você, né? Ah, eu ganhei, vamos dizer que eu ganhei 30. E eu só precisava de 10. Então, eu vou lá no banco e guardo. 20. Ah, se você não consegue guardar aqui, não consegue guardar aqui e nem tampouco aqui, que é igual a de Ivone. Então, o ideal é você guardar aqui, no banco. Porque aí você não vai cair na tentação de aqui, de tirar o cofrinho, de abrir o cofrinho antes do tempo. Porque ele vai estar aqui. Geralmente, o banco tem muitas filhas e ninguém quer ficar aqui. Então, a gente só vai aqui, em último caso. Então, essa é uma boa ideia para você, ó, poupar, economizar, certo? Porque seu dinheiro vai estar guardadinho, seguro e você não vai cair em tentação. Combinado? Pronto, meus amores. Essa foi a nossa aulinha de hoje, de empreendedorismo. Na próxima semana, a gente não vai trabalhar com empreendedorismo. A gente faz só arte, certo? Vamos fazer assim? Não é melhor? Pronto. Vamos fazer isso. Mas hoje eu vou trabalhar arte, tá? Só que a próxima semana eu vou trabalhar arte com sucata. Mas eu vou, durante a semana, vou dizer a vocês o material que vocês pegam. Preciso, tá? Mas é tudo com sucata. Você não vai comprar nada. Pronto. Agora você vai no banheirinho, tomar água, toma um lanchinho e volta para a gente fazer agora a última aulinha de hoje, que é de arte. Tchau. Tchau. Tchau.